Música Você já ouviu falar sobre maracujina ou de um maracujá que pode pesar até 3 quilos? Foi com essa curiosidade que a equipe do Sergipe Rural foi conhecer a propriedade de Dona Aparecida, que fica num povoado do município de Maruim. Confira! Nesse quintal tem um pouquinho de tudo. Tomate, macaxeira, milho, acerola, pimenta. Um quintal normal se não fosse essa fruta aqui. Nós estamos aqui na casa de Dona Aparecida, no povoado Pauferro, em Maruim. E a gente veio conhecer um fruto bem diferente. Ela chama de maracujina. Dona Aparecida, que fruto é esse? Quais são as características dele? As características dele são calmante. Você pode comer ele como melão, fazer o suco e usar a folha para fazer o chá. Se você estiver sem dormir, você pode fazer o chá e tomar. Você dorme, tá vendo? Que perde até a noção do tempo, entendeu? Ele não é muito adocicado e você faz o suco dele. Fica como o suco de graviola, aquele suco grosso, cremoso, entendeu? Mas você pode usar ele das duas maneiras. Ou suco, ou comer ele como melão, entendeu? Ele, por aqui, eu acho que pessoas, só existe eu, aqui no povoado, que tem esse pé. Há mais de 30 anos a minha sogra tinha um pé dele, depois desapareceu, perdeu a semente. E por incrível que pareça, saiu um colega da gente de São Paulo, tá vendo? Me deu a semente e eu plantei. Já tá com duas vezes que eu planto. E tá aí, como você está vendo, tá vendo? Entendeu? É a coisa mais linda, é quando ele tá cheio de fruto, tá entendendo? Porque, pelo tamanho, até pelo tamanho, e a gente, é uma coisa que a gente não manda ver, né? Eu não boto guistrum, nada. O que eu uso é a terra, como vocês veem, a terra ruim, cheia de pissarra, né? Tá vendo? E cinza do fogão de lenha. Cinza do fogão de lenha. Se você olhar, o pé é aquele ali, tá vendo? Entendeu? E eu não boto, eu não boto estrum, não boto nada. Só é pela natureza de Deus mesmo. A senhora me disse que ele também cresce como um maracujá e fica com a cor de maracujá. Isso, fica amarelinho, a casca é bem fininha, não é como casca de maracujá, aquela casca grossa, é fininha mesmo. Entendeu? E ele fica amarelinho e gostoso dele é a semente. A semente ainda é mais gostosa do que a polpa, tá entendendo? É uma coisa fora de sério. Eu mesmo, eu nunca vi, era um desejo que eu tinha de fazer, vir uma reportagem pra realmente mostrar. E, quem sabe, através dessa reportagem a gente pode passar semente pra outras pessoas e, quem sabe, mais tarde pode até ter no mercado, né? Pode ter no mercado, porque eu mesmo, se ia acontecendo isso, eu tô realizando um sonho. Segundo dona Aparecida, os frutos desse pé já chegaram perto dos 3 quilos e não é difícil acreditar. Esse menorzinho aqui pesa quase um quilo e, por isso, não tardou para buscarmos respostas. Então, dona Aparecida, a gente veio aqui conversar com o seu Antonino Campos, que é engenheiro agrônomo e também professor universitário da UFES, pra saber que fruto é esse. Seu Antonino, que fruto é esse? Olha, aí trata-se de um maracujá, que é uma variedade pouco comum aqui na região, chamado maracujá doce. As passifloráceas, que é a família dessa planta, o cisgênero passiflora, tem várias espécies. E tem os 7 ou 8 mais comuns aqui na região. Aqui nós usamos mais o edulis, que é o maracujá pequeno, amarelo, né? Esse chama-se maracujá doce. Na Amazônia tem um bem maior do que esse, que chega a pesar 3 quilos, que é a espécie passiflora quadrangulares. Mas é muito pouco comum aqui na região, mais adaptada para o norte do país. Mas esse é uma variedade nova, é uma espécie, quer dizer, não é uma espécie nova, é uma espécie antiga, mas muito pouco nova aqui na região, muito pouco cultivada. Por isso é curioso realmente o fruto, mas hoje o Brasil está começando a plantar esse tipo de maracujá, porque traz um resultado muito positivo em função do porte, do volume do fruto. E as qualidades são muito parecidas com o maracujá comum que a gente conhece. Ela fala também que tinha vontade de fazer a reprodução desse maracujá. O que ela deve fazer, Sr. Antonino? Não, aí agora é aproveitar a semente e fazer mudas dele. Colocou para secar e fazer mudas. Porque a reprodução desse tipo de maracujá, eu não conheço outra forma assexuada de reprodução. Acredito que a produção mais comum é a própria semente. E como é um maracujá fixado, já uma espécie conhecida, eu não creio que vá, pode haver mutações, não é? É normal, tanto de caráter genético, como de caráter mecânico, provocado naturalmente. Isso ocorre em todos os tipos de frutos. Mas é um fruto interessante, é um fruto comestível. A polpa dele, o mesocarpo, é muito bem vindo, muito aproveitado. Você pode fazer sucos, mousse, sorvete, doce e tal. A mesma utilização do maracujá normal. Mas é um fruto que hoje está sendo, inclusive, introduzido no Brasil. Em algumas regiões e notadamente aqui no Nordeste. O Sergipe é a primeira vez que eu vejo realmente o maracujá doce. E é uma notícia interessante. É o Viçareira, porque ele se adaptou muito bem aqui nessa região litorânea aqui do estado de Sergipe. Ela diz também que come normalmente ele como se fosse um melão. É natural isso? É, exatamente. Os maracujás são interessantes. A característica de alimentícia dele variam. Tem uma espécie, por exemplo, que é um maracujá maçã, que tem um gosto de pera. Esse lembra um pouco o gosto do melão. Mas no fim, no fundo, realmente o aroma é do maracujá e o sabor é maracujá. Ele é comestível, a parte do mesocarpo é comestível. E utilizada, como eu disse, para várias sinalidades da culinária. Como os demais frutos que a gente conhece na região tropical. Uma outra dúvida, seu Antonino, da dona Aparecida, é justamente essas formações. Essa má formação do fruto. Ela mandou para a gente esse também. Por que o senhor acha que pode acontecer com esse fruto? Eu queria lembrar que lá no terreno dela era um terreno muito pedregoso. Será que isso influencia o fruto? Não necessariamente. Geralmente, quando ocorre algum tipo de teratologia, ou seja, mutação em frutos, ele pode ser de origem mecânica ou física do solo, ou pode ser de origem genética. Essa deformidade aqui, se fosse um único fruto, eu diria que pode ter sido até de forma mecânica. Se você amarra o fruto quando pequeno, ele procura uma outra forma. E ficou interessante, que parece até uma pera em tamanho grande, né? Mas se existe mais de um, é preciso fazer um estudo científico do local. Que alguma ação externa pode ter provocado isso, né? Eu não digo nem o solo, propriamente dito, porque não há cientificamente nenhum conhecimento sobre essa área da influência do solo. A não ser que sejam metais pesados, existentes, que pode haver alguma deformidade. Mas, de um modo geral, a deformidade é na planta como um todo. Mas, isso aqui precisa ser feito um estudo para a gente ver exatamente se se trata de uma mutação genética, que pode ser embrionária, ou se trata de uma mutação ocasionada por algum fator mecânico, algum trauma, alguma coisa assim. De um modo geral, é isso. Mas, interessante, é curioso, realmente, dar esse formato de uma pera verde tamanho grande. Os maracujá, geralmente, são uma grande alternativa para a agricultura da região nordeste, principalmente, porque tem várias espécies e várias variedades, e que trazem uma produtividade muito grande, um grande ganho, né? Para o pequeno produtor, a agricultura familiar e tal. Então, o Brasil inteiro, hoje, cultiva o maracujá. E o nordeste é pródigo em termos de cultivo dessa planta, dessa passiflorácea, porque tem solos e clima adequado para o cultivo desse vegetal. Bom, eu espero, dona Parecida, que a gente tenha esclarecido sua dúvida. E você, que está em casa, se tiver alguma dúvida sobre a sua plantação ou a criação, manda aqui para o Sergipe Rural.